Meu nome é Mameto Camurici, eu sou Mameto de Inquice do terreiro São Jorge Filho da Gomeia e presidente do Bloco Afro Bancoma. Eu enfrento o racismo com fé, com muita fé, com fé na natureza e principalmente com fé na natureza humana, que é o que a gente cuida, porque só o ser humano pode acabar com o racismo. E convido a todos que venham também fazer parte dessa campanha e mostrar como é que cada um combate o racismo. Legenda Adriana Zanotto